O debate da Globo acabou, quem foi, em final de contas, o vencedor do debate? Do ponto de vista da consciência política da nação, pode-se dizer que todos os candidatos presentes ao debate venceram, eles contribuíram efetivamente para a ampliação da consciência política da nação. Alguns são muito repetitivos, têm poucas propostas que se pode dizer, eles centram muito na repetição dos seus programas eleitorais. Outros conseguem delimitar melhor suas propostas. De um modo geral, há uma consistência maior no Alckmin, há uma consistência maior no Ciro, e de certa forma me espantei, porque há uma consistência no Haddad, embora o Haddad carregue a história do PT nas costas. E um pouco a história dele também, que não é como ele conta. Bem, mas de um modo geral, se nós tivéssemos estes candidatos no páreo, só estes, nós teríamos uma grande democracia, nós teríamos um grande país, nós teríamos muito que nos orgulhar. Mas infelizmente, de um outro ponto de vista, não do ponto de vista da ampliação da consciência política da nação, mas do ponto de vista eleitoral, todos perderam e todos que assistiram ao debate também. O grande vencedor do debate é o Jair Bolsonaro, Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, porque no Brasil se premia os covardes. E já lá desde o Collor, quem está em primeiro lugar nas pesquisas, foge dos debates. Ou seja, a covardia parece ser uma regra da política, da política eleitoreira. O Bolsonaro, ao invés de comparecer ao debate, deu uma entrevista com um tempo enorme na Record, no mesmo horário do debate. Praticamente desconsiderando os adversários, desconsiderando a nação. E o que é pior, mostrando que a doença dele é uma mentira. E o que é pior ainda, mostrando que os médicos que lhe disseram para não comparecer no debate, mentiram por ele. Mereciam um grande processo e a cassação do diploma. São bandidos. Quem dá atestado médico falso não é médico, é bandido. Quem usufrui do atestado médico falso, como Bolsonaro, é bandido. Mas Bolsonaro venceu esta etapa porque ele tem um elemento favorável para agir desta maneira. Qual? Não do ponto de vista da ampliação da consciência, mas do ponto de vista eleitoral, ele não pode se apresentar. Ele não tem nenhuma proposta para dizer. Ele não sabe responder absolutamente nada sobre nenhuma questão. E ele precisa manter a ideia do nome que ele recebeu hipercorreto, que é mito. O que é um mito? O mito é uma coisa que não pode ser tocada. Se você põe a história no mito, ele se desfaz. Ele completamente se desfaz. Ele é algo que tem que ser repetido dentro da idolatria, dentro do campo religioso. Qualquer naturalização do mito, ele deixa de ser mito. E Bolsonaro não tem nada atrás do mito, como nenhum mito tem nada atrás dele próprio. Ele é só aquela superfície da historinha. Da historinha e não da história. Então Bolsonaro vai surfar aí na onda da irracionalidade que se apoderou do país. Uma irracionalidade que tem dois pilares. Prestem bem atenção. Tem dois pilares. Um é negativo, é de falta. E o outro é positivo, é de proposta. O negativo é o vazio que o PT deixou. O PT corroeu as pessoas. O PT trouxe a ser de vingança. O PT deixou um buraco na política. O Lula se deixou prender. Mesmo que ele tivesse feito coisa errada, mesmo que ele não tivesse tivesse feito coisa errada, ele se deixou prender, ele nunca poderia ter se deixado prender, sendo o porta-voz que ele era de uma proposta positiva. Ele abriu um buraco. Ele nunca poderia ter cometido nenhum crime e nunca poderia ter se deixado prender. Se ele realmente era inocente, ele devia ter brigado até o fim e saído do país e mantido uma resistência lá fora. Mas ele não podia estar na cadeia. Bem, esse é o buraco. Essa é a esperança que foi corroída. Esse é o espaço político vazio que a esquerda deixou vazio e a direita ocupou. Essa é a parte negativa. Mas a candidatura Bolsonaro, mesmo sendo uma candidatura sem proposta política para a nação, sem proposta administrativa para a nação, ela é positiva, porque ela tem uma proposta para a nação. Ela tem uma proposta para a nação que é uma proposta dos eleitores do Bolsonaro e não do Bolsonaro. O Bolsonaro se transformou numa peça dos seus eleitores. E isso que é o terrível. O Bolsonaro abriu o campo para o nazifascismo. E o nazifascismo interior a cada um dos seus eleitores brotou. E brota. E brota mesmo. Quando há clima para as pessoas serem más, elas se tornam más. As pessoas não são boas nem más, elas se tornam más quando o espírito da época está chamando para que elas sejam más. O nazifascismo é exatamente isso. Ele promete uma coisa que a esquerda também promete e que os liberais também prometem. A promessa da palavra é a mesma. Mas, mas, dependendo da conjuntura, ela tem uma outra dimensão. Qual é a proposta positiva do nazifascismo do Bolsonaro? O Bolsonaro lança, mas ele fica refém dos seus eleitores porque os seus eleitores estão interpretando para além dele aquilo que eles querem. Seus eleitores sonham com a liberdade. Essa eleição não está sendo jogada entre emprego e desemprego. Se fosse emprego e desemprego, se fosse o desespero econômico, o brasileiro não teria ido pela opção Bolsonaro. Ele teria prestado mais atenção nos candidatos racionais. Mas, desta vez, o brasileiro se acostumou com o desemprego. Por quê? Porque ele não está tão desempregado quando aparece nas estatísticas. Ele está sobrevivendo com o resto. Ele está sobrevivendo com o bico. Ele está sobrevivendo embaixo da ponte. Ele está sobrevivendo, ele está se reacostumando a ser pobre. Ele pede tão pouco que ele já esqueceu que ele melhorou e que agora ele piorou. Ele se acostuma a essa piora. Se nós tivéssemos o emprego com carteira assinada e este fosse o nosso emprego, a discussão teria sido outra. Teria sido racional pela volta do emprego. Alckmin, Haddad, Boulos, Marina, até o... o... o candidato lá do governo do MDB. Até ele iria. Ciro, certamente. Eles estariam ali na jogada. Mas a discussão não é do emprego. Todo mundo está... Todos esses candidatos estão teimando no emprego. Mas o brasileiro se acostumou à crise e ao desemprego. Contanto que ele... O outro projeto, o não econômico, o projeto moral, vença e puna todo mundo, inclusive ele próprio. Em torno da ideia da libertação. A ideia de liberdade. Que liberdade? A liberdade. A liberdade de escapar do projeto civilizatório. Escapar do projeto moderno. Escapar de ter que se integrar na vida urbana porque ela não dá certo. Pensa essas pessoas. Vou dar um exemplo bem concreto para você. Ontem, vou dar um exemplo bem concreto dessa liberdade que o nazismo oferece e que os eleitores do Bolsonaro estão pedindo para além do que o Bolsonaro está fomentando. Ele é só a ponta de lança para criar o clima. Vou dar só um exemplo concreto. Ontem, o Jornal Nacional apresentou uma das notícias era sobre uma pesquisa em várias áreas com agrotóxico, com inseticida, com evolução de doenças, contenção de doenças, uma série de propostas que aparecem nessa notícia onde a base desse desenvolvimento desses materiais benéficos para a saúde e que deram a vitória para americanos e ingleses em relação ao prêmio Nobel de saúde e de medicina está baseada na teoria da evolução. Ora, bolas, uma boa parte da nossa população não sabe o que é teoria da evolução. Uma boa parte da nossa população quando ouve falar em teoria da evolução ouve o Malafaia, o Bolsonaro, o maluco do Olavo do Carvalho, aquele débil mental do Pondê, falando contra, falando que na verdade teoria da evolução é uma bobagem. O homem veio do macaco, eles falam, não é que tem nada a ver com teoria da evolução. Então, a população ou não sabe o que é ou sabe o que é de maneira errada e aí não consegue entender a notícia do Jornal Nacional. Sabe qual é o resultado disso? Ódio, descrença, raiva da Rede Globo, raiva da modernidade, raiva do mundo urbano. Por quê? Porque eu estou fora dele, eu não o entendo, eu não consigo saber o que é isso. Teoria da evolução, o homem veio do macaco, como é que essas pessoas falam que isso pode estar causando bem, o que é isso? Do que você está falando? Do que o Bonner está falando? Aí abre a internet, vai escutar o quê? Como não tem informação, vai receber informação. Informação de quem? Dos mesmos que eu acabei de falar, dos que simplesmente não aceitam a teoria da evolução. Estão no século doze. Entendeu, gente? O que que pede essa pessoa? Liberdade para escapar da modernidade, para sair da urbanidade, para sair do controle das máquinas, para não ter que se envolver com o Jornal Nacional, para não escutar nada que é científico, para não ter que discutir filosofia, para não ter que se envolver com uma vida que não é a minha. Eu não entendo nada disso. Isso está me fazendo mal. Isto está me chamando de burro. essa gente, essa gente não fala igual o meu pastor fala. Meu pastor fala que tem Deus e Deus cuida de mim. E o resto é mal-olhado e inveja. Assim eu entendo o mundo. Essa gente é o eleitor do Bolsonaro que pede liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de ser uma pessoa crítica. E junto com a pessoa crítica vem a pessoa amoral. E eu também quero me libertar dessa moralidade urbana. Por quê? Porque eu quero me libertar do politicamente correto. Eu quero odiar. Eu quero oprimir a outra minoria, embora eu seja também de uma minoria. Eu não quero mais nenhuma canga moderna sobre mim. Eu não quero que a Rede Globo, nem os professores, nem os intelectuais, nem a lei venha no meu cangote. Eu quero que o meu capitão me liberte. Eu não quero ser o bonzinho. Eu quero ser o adolescente rebelde. Eu quero pela primeira vez poder gritar quem eu sou. Eu não quero mais que igreja me dê moralidade nenhuma. Eu quero que o meu pastor, e não a igreja que é uma instituição, fale. Nele eu acredito. Ele está perto aqui de casa. não aquele papa lá longe. Toda carga de civilização, quando você não participa dela, quando não se dá uma sublimação para você se transformar junto com ela, ela vira opressão. E aí você fica como aquele cachorro que quer sacudir a pulga. Aí vem a maior das contradições. aparece um cara que você chama de capitão, que dá continência, e que diz para você, eu não gosto de viado, não gosto de negro, não gosto de mulher, eu não gosto nada disso. Na verdade eu até gosto, mas eu quero ter o direito de não servir às leis civilizatórias, às leis morais que colocaram. e nessa hora, preparado pelo Pondê, preparado pelo Olavo de Carvalho, você fala, eu não quero nada de politicamente correto, eu quero o meu capitão que vai abolir a lei, ele vai me deixar livre, ele vai me deixar no estado de selvageria, eu vou poder ir no metrô e gritar, eu quero matar viado. Esse eleitor do Bolsonaro, que a gente pensava que ia ficar no 15%, no 5% como ficou o Enéas, no máximo no 10%, ele chegou no 35%. Você fala, então todo mundo é fascista, em certas conjunturas, muita gente alimenta certos elementos do nazifascismo em torno do ideal de liberdade da civilização. O debate da Rede Globo fomenta a consciência política, cria condições críticas, o não debate, a fuga que o Bolsonaro promove, faz com que as pessoas possam se integrar num outro tipo de comunidade, o WhatsApp. Elas se comunicam uma com a outra para derrubar a Globo, para derrubar a ciência, para derrubar o que é moderno, derrubar aquilo que as pessoas falam que eu não entendo. Alíquota, investimento, segurança segurança de investimento, do que estão falando esses candidatos? Direitos trabalhistas, mas quais direitos? Eu nem estou trabalhando, eu vivo de bico. Esse palavreado, esse palavreado na incultura do bolsonarista, ou mesmo na cultura de um bolsonarista que quer a liberdade, que quer o fascismo, porque o fascismo o liberta de ser civilizado e fomenta os instintos mais atrozes que você tem, é o que vai decidir a seleção talvez em favor do Bolsonaro. Não é a questão de ódio ou não ódio, é a questão que, ao contrário do que a gente pensa, não se está votando por ódio, está se votando por liberdade, está se votando para jogar fora as leis morais, está se querendo escapar de regras. O fascismo age assim, gente, ele cria uma espécie de barbárie, ele cria um, veja só, uma frase que o Adorno sempre dizia do nazismo, ele capta um líder nazista que quando vê que a Alemanha vai perder a guerra, esse líder nazista faz o seguinte comentário, podem dizer tudo de nós, menos que nós criamos o tédio, e não mesmo, em guerra durante cinco anos, em barbárie durante cinco anos, em matança de judeus e minorias durante cinco anos ou mais, tédio não foi. E é exatamente isso que a população brasileira, a população brasileira que está votando no Bolsonaro não quer paz, não quer tédio, ela quer agitação, ela quer se sentir livre. A manifestação no metrô dos eleitores do Bolsonaro gritando que eles queriam matar viado é muito significativa disso, é muito, muito significativa. Do ponto de vista eleitoral, tudo que o Bolsonaro tem feito corresponde a uma vitória. Vai ser muito difícil ganhar dele no segundo turno. Ele era o candidato mais rejeitado, ele continua o candidato mais rejeitado, mas ele atingiu agora um patamar positivo muito grande de quem quer se livrar daquilo que não entende. Gente preparada há algum tempo pelo senhor Pondê, gente preparada há algum tempo pelo Olavo de Carvalho e gente preparada durante algum tempo pelo próprio PT que trabalhou muito pouco ou zero para fomentar a consciência crítica na população. Aliás, a gente percebe bem, do mesmo jeito que o Mourão quis tirar a filosofia e sociologia do ensino médio agora, que ele disse que tem que tirar, mas já tirou. E quem tirou não foi só o Temer, esse programa já estava na mão da Dilma, que é o mesmo pensamento. Eu estou dando só um exemplo, mas há milhares de exemplos. Todo dia o Jornal Nacional bombardeia uma série de informações que não são entendidas pela população. É por isso que o fascismo ataca o Jornal Nacional. O PT ataca o Jornal Nacional, a esquerda, pela questão da denúncia. A direita ataca o Jornal Nacional e a Globo não pela questão da denúncia, mas pela questão dos valores progressistas, pela questão da distribuição da ciência, pela questão das novelas que põem um modo de vida que o fascismo não consegue entender. Não à toa a Rede Globo ontem ela matou o brilhante Ustra com uma injeção de ar no dedo do pé.